Esta semana foi marcada com a presença do cantor, compositor, ator e também deputado federal pelo estado de São Paulo, Sérgio Reis, no município de Tucumã. Na tarde deste domingo, esteve presente no Tartessal Tucumã Leilões, onde foi recebido e almoçou com autoridades e empresários locais. E também recebeu os cumprimentos. Uma coisa, uma história que ninguém vai esquecer, mas tem a presença do Sérgio Reis, toda a sua equipe, a dona Ângela, um amor, uma simpatia de mulher. O Sérgio Reis, o João Gessi, toda a sua equipe, o Dr. Diogo e as pessoas que vêm prestigiar esta grande festa. Obrigado, Sr. Prefeito. Boa tarde a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu e a Ângela, o Sérgio, o Gessi e o Murilo fomos recebidos com tanta carinha. Nós não pensávamos sermos recebidos desse jeito. Nós viemos para visitar as tribos, vamos lá aonde chegamos. E estamos curtindo essa maravilha que é essa cidade, que eu já conhecia. Mas tenho certeza que é um dia especial para nós. Mas isso quer dizer que eu fiquei muito feliz em fazer as marcas e sinceramente estou emocionado. É uma história que tem no Brasil e a Orlândia no Rio. É uma satisfação imensa estar aqui prestigiando este grande evento. E a gente, com alegria, vamos dispensar as formalidades. Eu quero aqui neste momento, prestigiando este grande evento, nosso amigo e companheiro, compositor, o ícone nacional da música sertaneja, Sérgio Reis e Ângela Reis, prestigiando aqui este evento, né, meu prefeito Adelaide? Então, uma salva de palmas em toda a sua equipe, Sérgio. É nós que agradecemos. O sindicato está feliz e a população turma está radiante, porque foi um dos grandes presentes que recebeu esta semana. Muito obrigado, um abraço a todos. É uma honra, Sérgio Reis, receber aqui neste estado tão maravilhoso, que é o estado do Pará, nessa cidade maravilhosa, que eu falo que é turma e unilã. Né, prefeito Leandro? Leandro. Oi, para você que curte a moviprodutora, Estamos aqui no Parque de Leilões, com o cantor, compositor, o semindeputado federal, Sérgio Reis. Boa tarde. Como seria? O que é o seu nome? Milka. O Milka. Isto. O que motivou você a estar na nossa região? Olha, eu sempre fui amigo do Tutu Pombo, o chefe geral dos Caiapós, e eu queria visitar a aldeia, vir para isso, e resolvi ficar mais um dia, dois aqui, no Tucumampo, para rever os amigos, e estou participando desse leilão, está muito gostoso, e fiz mais amigos, que é importante. Ok. Eu assisti uma novela, que você participou, o Rei do Gado, você como cantor, né, de renome no Brasil, como foi para você, de repente, se ver em uma novela? É gostoso, é gratificante, lá é um personagem, mas é muito legal fazer novela, cansativo, você fica um ano, fiz a novela Pantanal, fiquei um ano no Pantanal, mas eu estava na minha fazenda, era outra história, o Rei do Gado já foi feito em outra região, mas foi bom, junto com o Mirsato, um companheiro meu. Então a novela Pantanal, ela passou na sua fazenda? É, metade dela foi na minha fazenda. Nossa, muito legal. Também temos uma curiosidade, eu vi em uma página da internet, falando sobre uma participação sua, sobre a castanha, um projeto do Savanas, qual a sua participação nesse projeto? Ah, o pessoal está estudando aí, eu acho importante, né, porque aqui o Pará tem muita castanha, tem que aproveitar esse potencial, né, e o cacau também, isso é importante. Mas não fazer fabriquinha de chocolate, fazer uma coisa para exportação, isso é importante. Você, como deputado federal, isto, o que você achou da nossa região, quais os projetos que você tem que possam estar fortalecendo a nossa região? Olha, eu vou falar com os deputados amigos meus que são aqui do Pará, e eu quero mandar construir uma estrada de 30 quilômetros, os índios, para eles saírem da aldeia, a pó para vir para cá, porque agora começa a secar o rio, eu fui subindo o rio, demorei 3 horas, um projeto que você faz em 20 minutos, muita pedra, e você imagine numa emergência, como é que sai com uma criança doente? Isso é muito sério, então eu vou ver o que eu consigo lá. Verdade, tudo o que fizer a respeito da agricultura é algo muito importante, tá? Nós agradecemos a sua participação, muito obrigada, e venha mais na nossa região, ok? Obrigada. Com certeza. Participou de um leilão beneficente, e cantou uma de suas músicas de maior sucesso, O Menino da Porteira. Obrigado. O Menino da Porteira. O Menino da Porteira. O Menino da Porteira. O Menino da Porteira. Quando a goiada passar, virá por ele e a paixão Eu tô na pauta de urela e ele me sai, virá por lá Obrigado, goiadeiro, que Deus vai acompanhando Daquele serão afora, meu velhão, virá por lá No caminho dessa vida, muitas filhas encontrei Mas nem nunca vou mais surdo, que é isso que eu passei A minha viajinha e flor, da nossa perfora, eu te sei Dei uma ponteira fechada, um menino, um abasteiro Abrei do meu cavalo, do meu estilo, rei a chão Me roubava, me deixo olhando, me exalei com a amaração Foi a dele, veio pra ar, me vejo a cruz do meu salão Dei uma ponteira, me deixo olhando, me exalei com a amaração Ajuda-te e a paz� toim Bora pra casa que eu me sigo, devaluja por seu mar Por um passo na cordeira, até me faz curar O seu rio e o teu frio, e mais parece um amensagem A querido vosso filhê, me deixando o vinho do avião A curinha do escadão, do pensamento lançar De um caminho escuramento, e da vez que eu te amarei De um caminho escuramento, e da vez que eu te amarei Nesse pedaço de chão, perante o sol do ar Não, 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 não Não, 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 não Tchau.